Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Com a chegada do carnaval, o Ministério do Trabalho chama a população a ficar de olho e denunciar qualquer tipo de trabalho infantil. A repórter Natália Mello tem mais informações. Com a chegada do carnaval, o Ministério do Trabalho vai reforçar as ações de fiscalização nos principais centros do país. E o foco é o combate ao trabalho infantil. Vamos conversar agora com o superintendente do Ministério do Trabalho. Bom dia, Elton. Como serão essas ações? As ações do carnaval são planejadas de maneira a cobrir os grandes eventos, que é um planejamento que é feito com muito costume aqui no Rio de Janeiro, por conta do grande espetáculo no Sambódromo. Os auditores fiscais que participam dessa ação, eles vão cobrir desde o trabalho informal, durante o evento, como qualquer outra situação, por exemplo, do combate ao trabalho infantil, nas áreas de segurança e saúde do trabalho, na hipótese de ocorrer alguma situação de grave e eminente risco ao trabalhador. Agora, como que a população pode ajudar a combater o trabalho infantil? Eu acho que de duas formas. Primeiro, não estimulando, não comprando, não consumindo nenhum desses produtos que são oferecidos pelas crianças que estão sendo exploradas nesse tipo de trabalho. O lugar da criança é na escola. Outra forma que a população pode ajudar é denunciando, através do Disque 100 e dos outros canais de denúncia que todos chegarão ao Ministério do Trabalho para que nós façamos as averiguações. Ok, Elton, obrigada pelas suas informações. Bem, vamos saber agora como está a movimentação nas principais rodovias do Distrito Federal nesta véspera de feriado. O repórter Ney Pereira está num posto da Polícia Rodoviária Federal aqui em Brasília e tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Ney. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Nós continuamos aqui na BR-040, que liga Brasília aos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Neste momento, o movimento está se intensificando e deve ficar maior no final da tarde e início da noite. Chove neste momento em alguns pontos do Distrito Federal, o que exige mais atenção dos motoristas para evitar acidente. Desde a semana passada, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a segunda fase da Operação Rodovida para diminuir os acidentes em rodovias federais de todo o país. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Brasília, Rodrigo Freitas. Rodrigo, qual que é a recomendação para quem vai pegar a estrada neste feriadão? Muito bem. Inicialmente, é importante que seja feita uma revisão para garantir a segurança do veículo durante a viagem. Então, os itens relativos à segurança são os pneus, então verifique-se as condições dos pneus, os limpadores de para-brisa, tendo em vista que estamos no período de chuvas, o sistema de freios do veículo e se está com todos os documentos de porte obrigatório, tanto da propriedade do veículo como a habilitação do condutor. E quais são as ações de fiscalização neste feriadão aqui de carnaval? A intenção da Polícia Rodoviária Federal é a diminuição do índice de letalidade nas rodovias. Então, a fiscalização está focada especificamente nos acidentes que podem incluir um número nesse índice. Então, fiscalização de motocicletas, fiscalização do uso de cinto de segurança, uso de cadeirinhas por crianças e os testes de alcoolemia para inibir o consumo de álcool e a direção. Obrigado, Rodrigo. E os motoristas devem ficar atentos quanto ao farol. Aqueles que estão circulando com o farol desligados estão sendo multados pela Polícia Rodoviária Federal. Roberto, mais tarde eu volto mostrando como está a situação no aeroporto de Brasília. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Ney. Obrigado então pelas informações. E para quem vai pegar estrada de ônibus, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, respondeu algumas das principais dúvidas dos passageiros. Confira aí algumas dessas dicas. O bilhete de passagem tem prazo de validade? O bilhete de passagem possui validade máxima de um ano. O prazo começa a contar a partir da data da sua primeira emissão, independentemente de estarem com data e hora marcados. E agora o assunto é saúde. As vacinas contra a gripe vão começar a ser enviadas aos estados a partir do dia 10 de abril. Quem traz as informações pra gente é o repórter José Luiz Filho. O Dia de Mobilização Nacional contra a Gripe está marcado para 6 de maio. Será um sábado e postos de saúde de todo o país devem abrir as portas para imunizar a população contra a doença. Serão vacinados apenas grupos prioritários, que ainda serão anunciados pelo Ministério da Saúde. No ano passado, receberam a dose crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. Indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também foram imunizados. A previsão do Ministério da Saúde é que a campanha nacional de vacinação contra a gripe seja encerrada no dia 19 de maio. Segundo o Ministério, o início da distribuição da vacina à população ficará a cargo de cada estado, já que cabe às secretarias estaduais e municipais de saúde definirem um cronograma específico para a imunização. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.